salve seus traos como é que cês tão tranquilo bem vindos a mais um vídeo e hoje eu tô com a leslie sim uma leslie na hank tá raro de acontecer né mas na solo que é tudo é possível então vambora olha que safado mano já tá vindo moita pra fazer gank admiro a coragem deles de levar minhas balas vamos aí trouxa pega esse dano e como já percebi que eles podem me focar vou ficar debaixo da torre o máximo que der e também a leslie pode me solar infelizmente ela me soltinho olha só olha o dano dessa e se o raio descer aqui eles vão ter que fazer a torta o meu time é perde aqui mas ganha lá faz um tempo que não o vejo opa veio o autor foi de base tá mas ele tá embaixo time agora é hora de fazer a torta time time a torta o time esqueci que quando a gente joga solo os cara não tem mapa os cara joga com um pedaço da tela arrancada mas enfim o raio tá mid com sorte ele vai gastar útil ele vai de fazer um tiro um abate eu acho lá ela nem tá aqui também mas tá geral e no base aí não time e nenhuma bala perdida o raio tá com baixo hp chegou o meu momento lá ele vai levar só um seco para deixar de ser beijo um um abate eu quero ter errado foda-se ele vai perder o rédio e aí o rarito e tanque já perceberam que eu tô aqui já eles vão me pegar eles vão vir por baixo eu vou por cima um abate vem vem ali você tá com dano lealdade está sempre na minha mira Tartalho Guita, nossa, é isso aí time, jogou muito agora. Tentar fazer a boa aqui no mid, será que tem moitinha? Tem sim a Lyra, vai lá Lolita, vai lá explodir essa vagabra. Um flash, boa, nice, boa play, boa play. Caralho, vai flash pra pegar isso aqui. Sai daí faixa, deixa o Rarit vir pra cá, pra baixo. Boa, cadê Rarit, tá com farm? Passa pra cá. Um tiro, alvo na mira. Me ajuda aqui, pô. Eita, F Lolita. Um tiro, um abate. Tá, agora eu limpo o mid e faço o que, faço o que. Vou top, vou bot, fico mid. Um tiro, um abate. Se bem que a parte já tá aqui, vou dar uma ajuda pra ela contra o Rarit. Admiro a coragem deles de levar minhas balas. Foco. Mal saiu da base, já voltou. Mal saiu da base, já voltou. Eita, ganho que milho. Não vi eles. Cancela o tanque. Boa, cancelei a ult. Salvei a pacha. E... Não tem pra onde correr. Putei no tanque. Tem um dano pra isso não. Perderam o mid. Tá, achei o time, tô jogando muito. Um tiro, um abate. Nenhuma bala perdida. Aí eu vou lutar, aí eu vou lutar. Eita, me protege, Lolita. Só, tchau, fui. Claro que subiu. Fechar, eu tenho que fechar. F Lolita. Vamos ficar nisso agora. Lorde pra fazer, gerar o mid. Quem acertar o primeiro ganho que vence. A morte te beija na testa. Guilho de baixo da torre. Killzinha grátis. Dilute tá top. E eles recuando. Esse jogo já tá ganho. Só falta a gente buscar. Tá, tipo um garçom assim. Só entregando na bandeja. Toma. Pega a vitória. Raya tá por aqui. Deve tá querendo explitar. Ou então deve ter tiltado. Nenhuma bala perdida. Foco. Nossa, mano. Quase matei ele de susto. A última sombra dele deve tá lá pra baixo. Vou flashar, vai. Acho que eu demorei demais pra usar o flash. Na testa. Um tiro. Um abate. Guini veio. Estum. E bala. Vai flashar, vai flashar. Flashou. Ah. Mais um. Mais uma torre do mid. Ué, quem tá aqui no red? Caralho, do nada um online roubando o red. Passa pra cá. Um tiro. Um abate. Um tiro eliminado. Ué, não entendi. Por que ele não usou as sombras pra abrir a moita? Será que eles existiram? Olho no alvo. A direita já tá chamando pro Lorde. Mas vou ficar só um tempinho aqui, pelo menos pra limpar esses Minions ainda. Inimigo no alcance. E você também. Foco. Isso deve ajudar. Admiro a coragem deles de levar minhas balas. Tão fácil quanto esperado. Alvo em movimento. Acho que esse primeiro Lorde aí não vai dar pra destruir nenhuma essa torre aí não. É, deu não, deu não. Por um milésimo de segundo meu flash não saiu, mano. Antes da ultimate do Tigreal. Ih, é o Harit. Ih, caralho, o cara enlouqueceu, mano. O que foi isso, cara? O Tigreal também vai ser farmado. E a Lyra também vai ser farmada. E vai ser pela Lolita. Ah, não. A faixa roubou a Kill, dois. Caralho. Essa Kill aí era da Lolita, mano. Ela fez tudo. Feito toda a jogada. Eliminados antes de me notarem. Não tem pra onde correr. Nossa, mano. Por muito pouco alguém não dá uma kickada em mim. Aquela kickada bem gostosa de base. Olho no alvo. E é isso, né? Com Leslie também se ganha rank. Brincadeira, brincadeira. Não peguem Leslie. Tô brincando. Pode pegar. Enfim, meu time jogou bem até, viu? Jogaram fino. E é isso. Valeu. Falou. E até a próxima. Fui. Tchau.